Oi, velho, eu aqui, 3 da escola do Senhor Bernardino, escola integral 1, 2 do ministro da Reino Unido, do Salto e do Petrolina. Eles estão fazendo uma raiada atrás de tudo, né, só entregando as lembrancinhas para se levantar. Estou falando com música, mas assim, para não deixar a traga de volta e passar em branco. Vou mostrar para vocês como é que está essa, é, servente, essa ideia, né, dos editores que estão aqui na escola, da rede municipal de salto integral, para vocês terem uma ideia aqui como é que está a animação aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E E eu A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Professor Cristiano, quer dar uma palavrinha aqui para o meu site? Cristiano já foi diretor, mas está sempre aqui com a família Monsenhor, mantendo a tradição mesmo nessa época tão difícil, né, professor? Então, a escola fica muito feliz entre os seus alunos nesse momento, aqui na pandemia, inteiro no sorriso dele, o quanto eles estão felizes por estar na escola. Acreditamos que breve, breve estaria no mundo. Acreditamos que a vacina aproxima o aluno de estar na escola e breve, breve estarão aqui, esses espaços maravilhosos. Estamos lindos, aguardados por todos, para que eles sejam bem-vindos, amém. Obrigada, professor. Bom, Cristiano foi sempre um incentivador. Eu vou estar aqui. Sofia, que estava de azul. Sofia, cadê Sofia? É a minha filha que estuda aqui. Eu sempre faço questão de destacar essa... De cuidado, né, que o pessoal aqui do Conselho, verdade, tem que estudar. E a gente teve esse carinho, né, e que tudo volte logo a ser como antes. Que esse mês a gente possa celebrar da forma que a defensa logrou. Nós que estamos aqui, para tirar o alto. Estamos aqui sempre com cuidado, mas mantendo a tradição do mês de junho aqui no Nomega, tá bom? Então, parabéns, família Monsenhor Bernardino, Secretaria da Educação, Secretário do Professor Frina Moritz, e todos que fazem a educação municipal aqui, na nossa querida Petrobras. Tchau, pessoal. Um abraço.